Olá, tudo bem? Você acompanha agora mais uma edição do Jornal da Câmara de Marília, o dia a dia de trabalho dos vereadores. Veja os destaques dessa edição. Presidente da Câmara, Marcos Rezende, tem requerimento atendido e moradores de dois conjuntos habitacionais ficam isentos do pagamento de impostos. Pacientes ganham um novo posto de saúde? Os vereadores participaram da inauguração e conheceram a estrutura do local. E na última sexta-feira teve sessão solene. A homenagem foi ao senhor Yutaka Sasazaki. Moradores de dois conjuntos habitacionais de Marília ficaram isentos de dois impostos municipais, o IPTU e o ITBI. O benefício só foi possível por conta de um requerimento do presidente da Câmara, Marcos Rezende. 88 famílias dos conjuntos habitacionais Maria Rosa Nunes de Oliveira e Celeste Farinha, no bairro Alto Cafezal, foram beneficiadas com a isenção de dois impostos municipais, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, obrigatório na venda do apartamento. O presidente da Câmara, o vereador Marcos Rezende, apresentou à Prefeitura um requerimento, solicitando a isenção dos impostos aos moradores. Os apartamentos foram entregues às famílias em 2017 e, desde então, essa era uma reivindicação dos moradores. Parabenizar aqui os moradores do Santo Cecília, desses dois conjuntos habitacionais, mais de 80 apartamentos, que conquistaram aquilo que já devia ter almejado esse benefício, que é a isenção do IPTU por três anos, porque fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, fase 1, e o CDHU não incluiu esse conjunto habitacional. E, após uma conversa com os moradores aqui, começamos um diálogo com o executivo, com o prefeito Daniel Alonso, que ficou até surpreso desse conjunto não ter sido beneficiado, acionou-se o jurídico da Prefeitura e agora assinou-se o decreto e, a partir de 2020, esses 80 apartamentos Minha Casa Minha Vida, fase 1, estarão isentos do IPTU e do ITBI. E só é possível isso fruto do diálogo que existe entre o Poder Legislativo com o Poder Executivo para beneficiar a quem? As pessoas que mais precisam na nossa cidade. Então, agradeço essa possibilidade dessa interlocução e me coloco à disposição dos moradores aqui, como de toda a nossa cidade, para ajudar a nossa comunidade. O presidente da Câmara, Marcos Rezende, secretários municipais e o chefe de gabinete da presidência da Câmara realizaram uma cerimônia no Conjunto Habitacional para informar sobre o benefício. Os moradores não terão que pagar os impostos por três anos. Na ocasião, o secretário municipal de Planejamento Urbano, José Antônio Almeida, assinou o decreto que autoriza a isenção. Parabéns, passados os moradores merecedores dessa importante conquista. É um privilégio poder estar aqui entregando este decreto, fazendo a finalização desse decreto, um processo que se iniciou há muito tempo, desde 2011, essa luta para que a gente conseguisse trazer esses empreendimentos a termo, para que nós conseguissem finalizá-los e agora culminando com a isenção de TBI e de PTU a todos os moradores. Os 88 mutuários, funcionários públicos, tanto da Prefeitura de Marília quanto do Estado, e agora podem gozar desse benefício previsto em lei, uma reivindicação legítima, que já estava desde 2017 em encaminhamento na Prefeitura. Muitas famílias participaram, esclareceram as dúvidas e comemoraram o benefício. A gente, junto com a comunidade, em parceria com o vereador, a gente conseguiu trazer esse benefício por três anos, mas é algo muito bom para nós. Vem de encontro nas nossas cidades e eu fiquei muito contente com o que tem acontecido e tenho certeza também que o pessoal que mora aqui no condomínio ficou muito feliz. Eles estão vendo que eles nos confiaram algo e nós estamos retornando a eles esse benefício de uma forma prática mesmo e no bolso do pessoal. Isso ficou muito bom. Pacientes do bairro Cascata contam com uma nova unidade de saúde. Os vereadores foram até lá conhecer a estrutura. A nova unidade básica de saúde do bairro Cascata, nomeada em homenagem ao doutor Luiz Augusto Pisani Lourenço, foi oficialmente inaugurada. O evento foi acompanhado por representantes da Prefeitura e pelos vereadores Cícero do Ceasa, Evandro Galetti e pelo presidente do Legislativo, Marcos Rezende. Participaram também os funcionários do posto, profissionais da saúde e a família do homenageado. O presidente da Câmara, o vereador Marcos Rezende, falou sobre os benefícios dessa unidade aos moradores. Avançarmos na saúde é avançarmos na humanização da relação do poder público com as pessoas. Então eu enalteço a entrega dessa unidade de saúde aqui no Cascata, que vem contribuir muito com essas novas instalações, para oferecer um tratamento melhor às pessoas que aqui procuram a unidade, com a equipe capacitada, com a equipe preparada, com a equipe maravilhosa, médicos, dentistas, enfermeiras, psicólogas, assistentes, atendentes, enfim, toda uma equipe multidisciplinar que vai oferecer qualidade para a saúde na nossa cidade. Eu quero também parabenizar a Câmara Municipal, que tem apoiado os bons projetos para a cidade. Então quero agradecer aqueles vereadores que realmente se preocupam com o desenvolvimento, com o atendimento, com a melhoria da qualidade de vida na nossa cidade. Cumprimento o prefeito Daniel Alonso por mais esse trabalho e esse tabu rompido na nossa cidade. Segundo o prefeito Daniel Alonso, a nova unidade vai garantir um melhor atendimento aos pacientes. O antigo posto era precário, conta o prefeito. Respeito, dignidade, atendimento de excelência e é exatamente esse o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Transformar os serviços essenciais para a nossa população, como por exemplo a saúde, em um serviço de excelência. Então esse posto, esta unidade, melhor dizendo, totalmente nova, construída com o que há de melhor, totalmente equipada e com uma equipe, evidentemente, profissional e agora com a sua autoestima elevada. Porque aonde trabalhavam era uma condição extremamente precária. Um dos desafios nossos, quando assumimos a Prefeitura Municipal de Marília, dentre tantos outros, era a construção de uma nova unidade para essa região. E está aqui uma alegria muito grande neste dia, entregar para a população esta unidade. A unidade também conta com o serviço de consultório na rua. Um programa do governo federal em parceria com os governos municipais para o atendimento das pessoas em situação de rua. Contribuindo para um tratamento digno e humanizado, afirma o secretário municipal de saúde, Ricardo Mustafá. O consultório na rua é uma conquista, é uma parceria, é um programa federal. O federal passa uma verba para a gente, para a gente manter essa atividade na cidade. Ele atua principalmente na rua, nas pessoas em situação de rua, mendigos praticamente. Aquelas pessoas que vivem na rua, eles dão um atendimento básico de saúde. Então eles atendem toda a nossa população, a cidade, por completo. É um experimento que está dando resultado. A gente está dando dignidade para esse tipo de população, que às vezes não encontra nos seus familiares, não encontra nos postos de atendimento. Às vezes eles também não procuram postos de atendimento. E o consultório na rua é para isso, para ir até onde essas pessoas em situação de rua se encontram, para que tenham atendimento digno. E na última sexta-feira, os vereadores se reuniram em sessão solene para homenagear o senhor Yutaka Sasasaki. Ele recebeu o título de cidadão marilhense. A noite de sexta foi de festa para a família Sasasaki. Yutaka Sasasaki, um dos fundadores da indústria Sasasaki, recebeu o título de cidadão marilhense. A entrega aconteceu em sessão solene, realizada na Câmara. A solenidade atendeu o requerimento de autoria do vereador-delegado Wilson Damasceno. Foi um momento emocionante a comunicação para ele, de que ele receberia o título de cidadão marilhense. E hoje culminou com esse auge de alegria, de emoção, que é a entrega desse pergaminho, que representa, expressa o reconhecimento da Câmara Municipal por esse trabalho que ele desempenhou por Marilha, através da indústria Sasasaki, sua criatividade no desenvolvimento da empresa e da cidade de Marilha. E também toda a trajetória dele que foi demonstrada lá, na vida pessoal, na vida familiar, na vida social, sempre dignificando e mostrando o exemplo que deve ser de um caráter reto. É uma pessoa merecedora, então hoje ficamos muito felizes. Principalmente a fala dele, tranquila, serena, uma pessoa extraordinária. Para mim, ficou marcada. Vereadores, família e amigos acompanharam a homenagem. Yutaka Sasasaki nasceu em Guaimbê em 12 de setembro de 1934. Mudou-se para Marilha em 1944. É casado com o Mitiko Sasasaki e tem quatro filhos, Emerson, Eric, Alessandro e Thaís. Yutaka foi inventor de um dos maiores produtos da Sasasaki, a janela veneziana Multiflex, uma das mais comercializadas pela indústria até hoje. Aos 85 anos, Yutaka é o mais novo cidadão mariliense. Embora ache que não mereça esse tipo de homenagem, mas eu não poderia deixar de aceitar, porque senão seria até ofensivo a generosidade dos vereadores de Marilha. Então só pode, eu posso dizer o quê? Dividir a alegria com meus familiares, meus amigos, minhas amigas. É isso aí que significa, porque contei um pouquinho da história da família e eu estou muito feliz, cercado de carinho dos meus parentes, dos meus amigos e minhas amigas. Logo após a sessão, a família Sasasaki recebeu os vereadores, o prefeito Daniel Alonso e amigos em um jantar na Associação dos Engenheiros de Marilha. O seu Yutaka Sasasaki, a família Sasasaki, a indústria Sasasaki, dispensa qualquer observação, qualquer comentário, porque Marilha deve muito à família Sasasaki. Mas eu quero destacar aqui o ser humano do seu Yutaka. O ser humano que o seu Yutaka é, o amor que ele tem pela família, pelo semelhante, a sabedoria com que conduz a sua vida. E para nós foi uma noite muito alegre e nós desejamos tudo o que há de bom para o seu Yutaka, agradecê-lo por tudo o que fez, faz e está fazendo pela nossa cidade. Que Deus lhe abençoe, abençoe a sua família, a sua linda família, que lhe dê muita sabedoria para perpetuar a sua história de vida para as suas futuras gerações. Esse é o legado que o ser humano pode deixar para as futuras gerações. A sabedoria, a humildade, o trabalho, a abnegação por alguma coisa que faz, e principalmente o amor pelas pessoas que são caras. Eu tenho certeza que se tivéssemos a oportunidade de ter a cidade toda ali na Câmara homenageando o Yutaka, todos estariam em pé, batendo palmas e dizendo muito obrigado à indústria Sassazaki, à família Sassazaki, por toda a contribuição que vem dando para a nossa cidade ao longo desses quase 80 anos. É isso, é uma referência industrial, uma referência de família, de valores, é uma referência na colônia japonesa também, muito forte, atuante, que disseminou também a sua cultura de disciplina, de superação, de respeito ao próximo, de solidariedade na nossa cidade. É isso. Então, parabéns à Câmara mais uma vez, parabéns na pessoa do presidente Marcos Rezende e também do vereador Wilson Damasceno, autor da propositura. Você acompanhou as notícias do Jornal da Câmara. Continue informado, assistindo à programação e também nas redes sociais do Legislativo. A gente se vê no próximo Jornal. Tchau. Jornal da Câmara